Galera, estamos com o Arei tomando um cafezinho, o melhor segurança e atividade em Itapfoco Todo preparado, tem mais de 15 cursos Estamos aqui no coração de Itapfoco ao vivo pra todo o Brasil com o Arei Segurança A irmã do Arizão aí, ó Auri, show É aqui, ele aqui, ó O diferenciado, o maior Ele, o primeiro lugar escolhido em 2023 Como o melhor segurança e atividade aqui O que você quer dizer? Foi bem o troféu? Ferecido, viu? Ferecido Ferecido Aqui é o Arei, que é a segurança de todos nós aqui O primeiro lugar é Deus que protege a gente Seresteiro, viu? Mas Deus abençoe a ele e a família dele e a você também vai rir Quem é o melhor segurança hoje em Itapfoco? Aari Eita, cara, é show, papai Estamos juntos misturados Bota quente, Arei Segurança É nóis, papai Bom dia a todos É show